Música 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 Tchau, tchau 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 Amém. 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 Vizuri kujua umekanesha na nani Vizuri kujua umekanesha na nani Wana sifiwe Amen Vizuri wakua pedane hata dania Wana sifiwe Angalia tena liye Kando yanko mingine mwambia Tuna enda kumstifu wana Amen Hallelujah Wakati chungo tayari kumstifu wana Kando yanko mingine mwambia Wakati chungo tayari kumstifu wana Bila kuogopa Hallelujah Vibidei na sema Everybody that has pled Do what? Praise the Lord Wakati chungo mea bacho Kinauhari Kino stifu wana Mwana kipire Hallelujah Sipu wana Sipu wana Jhaima Boyo waku Sipu wana Dhaima Sipu wana Amém. 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 Fábule, eu vou me enviar na siva. Psalms 150. Fábule, eu vou me enviar na siva. Na tela no pezzi, sababu, ye kua msifu-buana. Mana tu msifu-buamunda wa lindakika-chache. Na tutoabote kuma-lis. 150. Acha mama atisome. Psalms 150. Ele tem que agradecer a Deus em seu santuário e agradecer a Deus em seu santuário e agradecer a Deus em seu santuário. Então você tem que agradecer para asTheyas. Trace him doing with the sounding wagons Let everything that has breath, praise the Lord Praise the Lord Let everything that has breath, do it Let everything that has breath Yes No 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 Okay A gente sabe o moja, a gente sabe o moja, mas sabe o pime. Vim Eu chamo sss.... Eu chamo Yeso ou mais Monja Yeso Vim ou da P zipper Porque fica Saba Yeso, Yeso, Yeso Menor Saba Nao, em azul, em azul Asja João Monja Yeso Vim Eço, Neto, 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 Bunro? Vida, vida no anúncio, vita no anúncio may winter. Toma! Eço, 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 Eço! Aleluia! Amém 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 O que é isso? Aleluia! 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 Aleluia!! Idea bata! Amém. 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 Amém.